Bom dia meus amores, de cara lavada, cabelo bagunçado Gente, eu já vou gravar um vídeo pra vocês, saindo total da minha zona de conforto Convidei a Jé pra fazer uma collab comigo, a Jéssica, mãe das gêmeas Das gêmeas mais lindas dessa internet, ela é mamãe da Anne e da Mel Duas princesinhas, são um pouquinho assim, gente, coisa mais fofa, mais fofa A gente tava combinando, né, uma collab E aí eu tinha pensado em outros tipos de tema, né E a Jé, ela faz um monte de desafio, de vídeo engraçado lá no canal dela Tem todos os tipos de vídeo lá no canal dela E ela falou assim pra mim, pô, vou te desafiar a gravar, a gente gravar aquele vídeo Comendo por um dia com a mesma letra Então assim, por exemplo, ela escolheu a letra P, a gente escolheu a letra P Ela falou que eu homenageei a minha, que é Pamela E aí a gente tem que comer durante hoje, o dia todo, com a letra P Gente, eu nunca fiz esse tipo de coisa, sério Eu já tô pirando assim, tipo, o que será que eu vou fazer? O que será que eu vou comer? Meu Deus do céu, nossa, eu tô tipo louca aqui E aí eu tô louca pra ver também o que a Jé vai comer lá Porque, tipo, se a gente for comer as coisas iguais O que ela vai pensar em comer com a letra P, sabe assim? Eu tô tipo super curiosa Então eu vou deixar aqui pra vocês, no box de descrição do vídeo O canal da Jé, o canal da Jé é muito legal O canal Instagram dela, vale a pena seguir Tem muita fofura das princesinhas dela Ela cuida das gêmeas, ela dá várias dicas E é uma rotina bem intensa, né, vocês sabem Imaginem só, né, gêmeo não é nada fácil Então corram lá pra vocês seguirem ela também Vão lá comentar no vídeo dela Coloca que veio do meu canal pra eu saber quem que foi lá através de mim Coloca Vim da Pam, que eu vou lá ver todo mundo Eu acabei de acordar, são 9 horas da manhã Os meus babies já estão aqui, comendo, estão comendo uvinha Os dois estão pelados, gente, tá muito calor, muito calor Eu tô pelada Mim tá comendo uva, né, filha? E o migazinho também tá comendo uva, olha só Eles amam uvinha Ai, que coitoso, mãe, uvinha Agora eu tô pensando o que eu vou comer com a letra P, gente Ai, pensando aqui comigo Eu quando eu acordo, eu não tenho muita fome, sabe? Tipo, eu sou muito de boa quando eu acordo Então eu acho que eu vou comer, gente Aqui na minha fruteira eu tenho pera, que começa com P E pêssego, que começa com P Eu vou comer uma dessas duas frutas Eu acho que eu vou comer a pera Porque é capaz da Milena querer comer o pêssego Que eu já conheço isso aqui, ó Essa aqui devora, é devoradora de frutas, essa Né? Ela gosta de tudo que é fruta, essa menina Nunca vi Esses vídeos assim são engraçados pra você, tipo, se testar, né Tipo, ver se você vai conseguir Eu tô preocupada com o que eu vou beber Porque com a letra P, gente Pode beber água, será? Acho que eu vou beber água, né A água acho que é, tipo, neutro, assim Porque não tem como viver sem água por um dia Eu amamento, eu fico com muita sede, gente Tá bem docinha essa pera E vocês, tá bom aí? Tá bom, migazinho? O migazinho já acabou com a uva dele, né, migazinho? Eu não Né, migazinho? Mas aí, como que não? Hum, já tem bastante aí, né, mimi? Gente, era do almoço Já comecei a preparar aqui meu almocinho Olha só, patinho Patinho moído Então eu vou fazer essa carne Vou fazer um pouquinho só de carninha pra mim, tá? Eu já coloquei aqui meu pepino no prato Eu vou temperar ele E aí aqui eu já cortei cebola Vou colocar um pouquinho de azeite E vou refogar essa carninha aqui bem rapidinho Eu não vou por alho, gente Porque eu preciso picar ele Eu tô morrendo depressa Porque o Miguelzinho quer comer Então eu vou fazer correndo aqui a minha comida Ó, vou colocar aqui a carninha agora E eu vou colocar um pouquinho só de água, tá? Pra ajudar a dissolver essa carninha Eu vou fazendo assim, ó Pra ela soltar E não ficar empelotadinha, sabe? Ela não vai ter alho Mas ela tá bem ceboluda Então já vai ficar com um gostinho muito bom E aí enquanto isso A mamãe vai correndo aqui, ó Pegar o papá do bebê E dar pra ele Meu Deus, mamãe Que corre ali a falha E ó, a pequena aqui também tá comendo Tá quase acabando, né, Mimes? Tá bom, papá? Tá? Gente, o Miguel já tomou banho Já dormiu Tirou uma soneca da manhã Ele tá peladinho assim Porque tá muito calor, né, filho? Eu sempre dou banho nele de manhã Ai, como eu te amo E é uma tradição Assim, desde que ele nasceu Eu dou banho nele O melhor é que ele acorda E depois, antes de dormir Eu tenho dado outro banho Porque, gente, tá um calor surreal, ó Ó, gente Pra dar uma cor bonita na carninha Eu coloquei um pouquinho Esse molho de tomate Eu uso esse molho aqui, ó Eu adoro ele Aí eu coloquei um bem pouquinho, viu, gente? Eu não gosto muito de molho de tomate Eu coloco só um pouquinho Pra dar uma corzinha, ó Coloquei um pouquinho desse tempero aqui também Que é salsa, cebola e alho desidratados E um pouquinho de pimenta do reino Pronto, tá ótimo Prontinho, ó Aqui está meu prato Do almoço Pepino E patinho moído E aqui eu tô dando a comidinha do Miguel O Miguelzinho tem arrozinho, cenoura, feijão, abóbora, mandioquinha, batata Ai, gente, eu estou de barriguinha cheia Todos já estão alimentados Passando calor nessa casa Que tá um forno Gente, eu só fiquei na dúvida do que tomar Eu acabei tomando água mesmo Porque eu nem tenho outra coisa pra tomar aqui em casa, na verdade E até pensei em fazer um suco de pêssego Mas aí seria suco E também eu só tinha um pêssego Não ia dar Aí eu tomei água mesmo Né? Água é água Água tá liberado sempre Eu tô super curiosa pra saber o que a Gé deve ter almoçado por lá, gente Tô muito curiosa pra saber o que ela almoçou Peixe Pizza Pastel, né? Eu queria ter almoçado um pastel, mas Não foi a minha realidade do dia Mas tá bom Não, gostou Uma delícia Pepina com carninha moída Patinho moído Eu adoro Tô acostumada a sempre comer por aqui Agora daqui a pouco vai ter o café da tarde Que eu não sei ainda o que eu vou comer Vou ficar pensando aqui Botando a cabeça pra funcionar Pra tentar pensar em algo À noite também não faço ideia do que eu vou comer, gente Tô aqui pensando Tipo Quatro e meia agora Migazinho já acordou da soneca dele Já tô com a maquiagem toda derretida Olha, eu tinha passado uma base Eu falei assim Ai, não vou fazer a cara lavada, né? No vídeo Gente, derreteu tudo Acabou Já era a minha base Até que vocês acreditam Que eu fiz panqueca aqui em casa agora Panquequinha de banana Aí eu fiz Só que só tinha uma banana Aí rendeu umas quatro panquequinhas Eu até gravei um vídeo lá Eu não, né? A Milena gravou um vídeo Fazendo essas panquequinhas lá pro meu Instagram Oi, pessoal Hoje eu vim ensinar vocês a fazer panqueca de banana Tá muito duro Tá bom Então se vocês quiserem ver como é que faz Corre lá no meu Instagram Que tá lá no meu perfil Tá muito fofo Ela fez sozinha a receita, gente Ficou muito gostosa a panquequinha É uma panqueca que eu tô acostumada a fazer com eles Desde que eles são pequenininhos Desde que a minha é pequenininha Mas não rendeu nada, né? Deu umas cinco panquequinhas A Milena comeu tudo E o Miguel Milena comeu quase tudo E o Miguel comeu uma Então não sobrou pra mim, gente Não sobrou pra mim Eu ia comer a panquequinha com eles Mas não deu Porque tinha só uma banana Mas tudo bem, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu já decidi Ó, eu vou comer um pão puma integral Esse aqui é de grãos a grãos a cestrais E eu vou fazer, gente Com um pouquinho de patê Patê, pão Pei, pé Tá vendo, gente? Como tá bonitinha nesse vídeo Eu vou fazer com um pouquinho de patê Deixa eu ver Ó, vou usar um pouquinho só de atum Vou colocar um pouquinho de nada de maionese Só pra dar uma cremosidade E aí eu vou passar no meu pão Vou comer isso, gente Porque no fim minha panqueca Mas, ó De qualquer forma Eu aconselho vocês Irem lá no meu feed do Instagram Que é arroba.puertas E assistirem o vídeo da receitinha Porque é uma panquequinha muito legal Que dá pra você oferecer Pro bebezinho A partir dos nove meses de vida Então É assim Uma mão na roda, sabe? As crianças amam panquequinha assim Eu comprei o atum errado Eu não gosto do atum assim Esse atum que é bem raladinho Sabe? Eu gosto dele em pedaços Coloquei o atum um pouquinho Agora eu vou colocar um pouquinho de nada de maionese Prontinho, gente Ó, meu pãozinho com pão Com patê Hummm Vamos na roda, hein? Eu fui muito esperta, né, gente? Fala sério Patê de atum é uma coisa que faz muito tempo Que eu não como Eu sou muito assim Tipo, essa Porque tem vezes que eu super como patê de atum Tem vezes que eu esqueço que existe Tipo, nunca lendo Aí hoje eu pensando nas coisas com p Eu pensei patê Olha só Tô muito esperta, né? Gente, agora eu tô pensando aqui comigo O que eu vou fazer pro jantar Eu podia até pensar em comer uma panqueca salgada Fazer uma panqueca salgada Mas acho que não Acho que vou fazer outra coisa, gente Gente, agora é hora do jantar E eu vim jantar aqui na casa da minha sogra Eu falei pra minha sogra Que eu tava comendo tudo com a letra p Daí ela comprou a carne, ó Bife e patinho também É patinho, né? É, patinho, bife Patinho e bife Tá meio improvisado isso aí Mas tá bom, né? Aqui, ó, temos Olha isso, gente Purê Eu comezamo Começa com p Eu nem lembrei que purê começava com p E temos pepino também Então dá pra comer Pepino, purê E o patinho E patinho É isso que eu vou comer Aí temos aqui alguns leguminhos Mas eu não vou comer esses Tá aprovado, né? Ah, tá balanceado até, né? A carninha Só a bebida Que eu tive que tomar água o dia inteiro Mas água não é com p Sabe que... Hã? É, então Mas aí eu falei assim Como eu vou... Água é universal Pode É, pepsi Mas eu não tomo coca Pepsi Eu não tomo coca Você olha assim Você pensa Ela está comendo um chocotone Está saindo da proposta do vídeo Mas aí você lê em cima Então pode Um panetone Gota de chocolate Que na verdade é um chocotone, né? Você está dando vários dribles Mas é um panetone É, de chocotone Ele é todo tipo Lá de dentro Porque aqui não é, ó Aham Entendeu? É um panetone Que através das frutinhas Tem um chocolate Sei E não está focando Não Amores, já acabou o dia Agora já está super tarde Já estamos em casa O que eu achei desse desafio? Eu acho que com a letra P Até que foi tranquilo Até que a gente... Eu fiz tudo no improviso Na verdade, porque eu estava em casa sozinha Então eu não fui no mercado Eu me virei com o que eu tinha aqui Entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo diferente Divertido Para descontrair E agora já estou Aqui com o Miguelzinho Mamando A mãozinha aqui, ó A minha amizinha também já está aqui Deitadinha E não deixem de ir lá no canal da Gé Para assistir o vídeo dela Para ver também O que ela comeu Como que ela se virou, né? Nesse desafio Eu estou super curiosa Para ver o vídeo dela, gente Quero muito ver o que ela comeu Se ela pensou Nas mesmas coisas que eu A gente pensou coisas diferentes E é isso Deixa o seu like Comente Se inscreva Um super beijo E aguarde Que amanhã Vai ter o último vídeo Do ano Vai ter amanhã, gente Então fiquem de olho aqui no canal Que a gente vai encerrar O ano Não vou postar na semana de Natal E ano novo, tá? Porque senão É meio que trabalho à toa Porque ninguém fica na internet nessas épocas O pessoal vai curtir, né? A gente também quer aproveitar para dar um descanso A gente vai ficar lá pelo Instagram Então não deixem de me seguir por lá Que é arroba pampuertas Eu vou estar sempre aparecendo por lá Mostrando o meu Natal O meu ano novo por lá Então corram lá para seguir a gente E acompanhar a gente por lá Nesses dias aí de tranquilidade Tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau